Será que a ideia de que nós vivemos em uma era moderna seria uma falácia e que nós nunca tenhamos saído da era pré-moderna? Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, então clique em curtir, se inscreva. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar a gente pelo Pix. Eu vou deixar minha chave Pix na descrição e vamos lá. Hoje nós vamos falar do livro Jamais Fomos Modernos, que foi escrito pelo antropólogo e sociólogo francês Bruno Latour e foi publicado no ano de 1994. Nessa obra, o autor apresenta a ideia de que toda a epistemologia que o Ocidente criou, toda a forma tanto de se produzir ciência, tanto da relação do ser humano com o mundo, nunca chegou de fato a ser algo moderno, que ela persiste nos moldes daquilo que é chamado de era pré-moderna. A modernidade seria uma época em que o mundo seria pautado pela razão, as ações humanas seriam racionalizadas e uma das principais características dessa época seria a divisão entre as ciências humanas e as ciências naturais. A divisão entre aquilo que é da natureza e aquilo que é do homem. Aquilo que é da natureza são as coisas em si, aquilo que é do social são os homens entre si. Esse projeto, segundo o Latour, nunca foi de fato realizado. A modernidade nunca de fato chegou a acontecer. E mesmo assim ela existe como uma forma de relações de poder, como uma forma de relações políticas. Por exemplo, quando se fala que o europeu levou a modernidade, levou a civilização para os povos americanos ou para os povos africanos, a gente está falando sobre uma relação de poder que existiu entre países baseada numa ideia de modernidade que nunca existiu. Mas então vamos ver agora como o autor caracteriza essa inexistência da modernidade que dá nome ao livro. Para a gente falar sobre a modernidade, vamos primeiro pensar numa sociedade pré-moderna. Uma sociedade pré-moderna seria aquela onde você não tem uma divisão entre aquilo que é da natureza e aquilo que é do homem. A gente pode pensar desde os antigos impérios, do Império Romano, na Era Medieval, ou então na Grécia Antiga, os Astecas, ou pensar também em grupos sociais que não estão conectados com o modelo civilizatório de base europeia, pensar como povos indígenas que têm os seus hábitos preservados. Esses grupos não têm uma diferença entre o que é da natureza e o que é do social. Vamos pensar um exemplo assim para compreender como isso funciona. Vamos imaginar que numa determinada sociedade não chova o suficiente, eles perdem toda a plantação. E eles então começam a considerar que não está chovendo porque o deus da chuva ou o deus do trovão está insatisfeito com alguma ação que eles tiveram. Eles não se comportaram como esse deus queria e foram punidos com falta de chuva. Ou seja, a diferença entre aquilo que é da natureza e que é do ser humano não é, não existe, não há uma diferença. Essas coisas elas estão interligadas. A ação humana nessa visão vai afetar como a natureza funciona. Então há toda uma simbologia nessa relação do ser humano com o mundo que faz com que não haja uma falta de vínculo entre esses dois polos. Já a proposta da modernidade seria justamente de que o ser humano teria atingido uma compreensão a ponto de conseguir distinguir essas duas coisas. Seria o desencanto do mundo. O ser humano perderia esse misticismo em torno das coisas, racionalizaria a sua realidade a ponto de poder então fazer essa diferenciação entre o que são as coisas em si e o que são os homens entre si. Mas o Latour aponta que isso não chegou de fato a acontecer apesar de muita gente acreditar que isso realmente tenha acontecido. O ponto que ele coloca para elucidar essa ideia foi ao conflito entre Robert Doily e Thomas Hobbes no século XVII. O Robert Doily foi o inventor da bomba de ar. Era uma bomba bastante precária pela nossa visão de hoje, mas ela era capaz de tirar todo o ar de um recipiente e no caso criaria o vácuo. Isso provaria que não existiria o éter, que não existiria uma substância que ocuparia espaços na ausência de outras matérias, ou seja, o vazio existiria. E com essa sua descoberta, o Boily então conseguiu fazer uma grande mudança na forma como a ciência era vista. A natureza era algo transcendental. O que é a natureza transcendental? Ela é algo que está acima do ser humano. Aquilo que é da natureza é apenas a natureza, não é realizado pelo homem. Quando o Boily então fez essa experiência, ele levou para dentro de um laboratório uma determinada prática que conseguiu reproduzir um efeito que é da natureza. Então, se a natureza era transcendente ao ser humano, agora ela se tornou imanente. O ser humano se tornou capaz de reproduzir efeitos que são da natureza. Já pelo lado do Thomas Hobbes, que é o autor do livro Leviathan, ele propõe, nessa sua obra, que o Estado seja algo acima dos seres humanos, seja uma soberania sobre eles e que não seja contestável. Então, aqui vai haver também uma outra mudança. As relações dos homens entre si, elas sempre foram algo imanente. As relações entre as pessoas se dão pelas próprias pessoas. O ser humano cria seus hábitos, os seus costumes. Já o Hobbes vai colocar, então, que o Estado, uma criação humana, é algo que tem que ficar acima da vontade das pessoas. Então, a ação, o lado social, o lado humano, que era imanente, se torna transcendente através do Estado. Então, a gente pode ver que, tanto pela ótica do Robert Doerr, quanto pela do Thomas Hobbes, a gente tem uma duplicação da forma como o ser humano lida com o mundo. Pelo lado do Boer, antes você tinha uma natureza que era transcendente e que agora se torna imanente. Já no lado do Hobbes, a gente tem a relação social, que era algo imanente e que se torna algo transcendente. Então, com isso, ocorre aquilo que o Latour chama de híbridos. Começam a surgir híbridos que não se consegue, de fato, definir onde é o espaço de um e onde é o espaço do outro. Se as relações dos seres humanos são geradas entre eles, como pode, então, ocorrer que haja uma determinada instância humana que esteja acima de todos os seres humanos? Se a natureza é algo que não pode ser controlado, como é que o ser humano, então, consegue produzir algo que era da natureza? Então, esses híbridos vão permear a modernidade e vão estar sempre nela. E o ser humano não conseguiu fazer com que essa desvinculação viesse a ocorrer. Vamos pensar em alguns exemplos para a gente ter noção de como esses híbridos existem até os tempos de hoje. Vamos ver um caso que ele coloca no livro, que é o do buraco da camada de ozônio e do aquecimento global. O buraco da camada de ozônio, ele é um evento natural, ele é um evento provocado pelo ser humano ou ele é um evento híbrido? Ele é um evento que tem tanto a parte da ação do ser humano e também vai ter a parte da natureza para que ele venha a ocorrer. Ou seja, isso é um híbrido. Essas duas coisas existem. Ou então, vamos pensar na questão da fome, da miséria, da pessoa não ter acesso a alimentos. É porque as terras estão improdutivas? É porque está chovendo pouco? É porque a terra não tem uma capacidade de nutrientes para que haja uma plantação, para que sacie a fome de todos? Ou será que é por causa da distribuição de alimentos, por questões econômicas que fazem com que uns tenham mais e outros tenham menos? Então, a gente vai ter, mais uma vez, uma característica híbrida. A fome e a miséria não é nem isoladamente uma questão natural e nem isoladamente uma questão de ação humana. Ele é um híbrido. É a função dessas duas coisas que geram esse resultado. E isso é exatamente aquilo que ocorria com os pré-modernos. Os pré-modernos, como a gente falou, não distinguiam aquilo que era do natural, daquilo que era do social. E nos tempos atuais isso segue existindo. O buraco da camada de ozônio, com questões referentes a epidemias, com relação, por exemplo, ao sistema bancário. A crise de 2008 houve um argumento de que os bancos eram algo grande demais para que eles pudessem vir a sucumbir. Ou seja, o sistema bancário, o sistema financeiro, que é uma criação humana, que é algo imanente, que se tornou algo transcendente, se tornou algo acima daquilo que o ser humano pode atingir. Ou seja, deu características daquilo que era da natureza. Então, esse sistema bancário é um híbrido. Então, toda essa nossa era é repleta de características que são da época pré-moderna. Não foi criada uma forma de epistemologia que conseguisse, de fato, dividir o que é da natureza do que é social. Tudo isso se mistura nos tempos atuais. E há muito desentendimento que não se chega a uma conclusão. A gente não tem, nem socialmente, talvez nem entre cientistas, uma forma de resolver o problema da camada de ozônio. A gente não tem uma solução para resolver o problema da fome. A gente não tem uma solução para resolver a situação de um mercado financeiro que está acima de todos os seres humanos. E isso aí a gente pode levar para diversos assuntos, como a internet e uma série de dados hoje que são descontrolados, que ninguém mais consegue controlar, por exemplo. Então, a nossa era ainda é uma era pré-moderna. Não se atingiu a modernidade, porque a nossa forma de conceber o mundo ainda não consegue distinguir aquilo que é da natureza e aquilo que é do social. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Isso foi tudo por hoje e até o nosso próximo encontro.